A gente muda de assunto, vai para o site do Jornal Bom Dia, porque o transporte público agora a gente vai falar para você. Olha, a AGER propôs um reajuste menor do que foi solicitado pela empresa. Olha, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim se posicionou contrário ao reajuste elevado das passagens do transporte coletivo público aqui da cidade, solicitado pela empresa Gaurama. Em nota, a AGER informou que entende que o reajuste é muito elevado e se considera o reajuste das práticas do momento em diversos setores. O valor da tarifa, que passaria para R$ 5,26, penalizaria tanto os usuários como a própria empresa, que naturalmente iria ter um fator contribuindo para a diminuição de passageiros no uso do transporte. Nesse sentido, a agência sugeriu uma tarifa no valor de R$ 4,80, saindo então um aumento de R$ 0,80. Os detalhes sobre o equilíbrio, a situação, a campanha e o cenário estão numa reportagem especial no site jornalbondia.com.br. Vai lá e acompanha, então a AGER sugere que a passagem seja aumentada em apenas R$ 4,80, R$ 0,80 do valor atual. Obrigado. Obrigado. Obrigado.